Normalmente quando nós pensamos em notebooks de 15 polegadas Você já vai imaginar aquele notebook maior, mais grandão, mais pesado Mas não é o caso deste aqui, o Chibao Que é uma marca chinesa, é a primeira vez que a gente recebe um notebook dessa marca Parece ser interessante, tem processador da Intel, 6GB de RAM, 128GB de armazenamento SSD Que é bem rápido, então vamos dar uma olhada para ver o que ele oferece para a gente E aí meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia Se não está inscrito, se inscreve aí, me segue nas redes sociais, já deixa aquele like baroto Tem vídeo todo dia, e se você ainda não tem a extensão do Bitech Pague Menos Que é para o Google Chrome, instala aí no seu navegador, vai te ajudar a conseguir desconto Tem comparador de preços, tem aplicador de cupom automático É uma ferramenta super discreta, grátis e que com certeza você vai conseguir economizar com ela, tá bom? O link está aqui na descrição Mas meus queridos e queridas, vamos aqui ao unboxing do Tibau Olha só, essa é a marca E o modelo que nós temos aqui em mãos é o X8S Pro Ele tem um processador Intel, que é o modelo J3455 É um modelo aí mais ou menos com um clock de 1.5 GHz de 14 nanômetros Então ele tem uma litografia de processadores menores Que é focado o quê? Já focado para a economia de bateria E tem também uma placa GeForce 920M Que é uma placa aí mais de entrada Mas é legal você ter, de qualquer forma, uma plaquinha melhor para rodar aí seus jogos mais de entrada e coisas gráficas, né? Vamos dar uma olhada aqui, primeiramente, o que vem dentro da caixa Vamos tirar aqui Primeiramente, ele vem bem protegido Essa é a caixa original dele mesmo, tá? Que veio Vamos abrir aqui Ver o notebook Eu não sei se é o Windows chinês ou inglês A gente vai descobrir isso Ó, ele tá aqui Vamos ver primeiramente Deixa eu tirar só a capinha dele Essa marca faz tablet Faz um monte de coisa também, tá? Vamos tirar aqui Ó, ó, ó Nossa senhora Esse é o barulhão do capitalismo, hein? Aqui embaixo nós não temos nada Então nós temos um corpo aqui de... Isso aqui Não é alumínio É plástico Tá? Pelo que parece Ele é um notebook já de custo Já mais voltado para custo-benefício Que ele custa na faixa de 1.200, 1.300 Eu fui trachado em 300 reais Então ele saiu algo em torno aí de 1.800, 1.600 mais ou menos, tá? Podendo chegar a 2.000 dependendo da variação de preço dele no site Aqui embaixo nós temos uns pezinhos Ele tem uma construção bem simples Não tô vendo nada demais Temos a entrada aqui para a rede, né? Pra... Olha, ele até faz um movimento aqui, ó Pra você conectar seu cabo de rede Se você quiser Ele tem Wi-Fi, obviamente, 2.45 GHz Entrada USB 3.0 Cartão SD Micro SD E temos aqui a entrada HDMI USB tipo C E outra entrada USB Ó, o acabamento dele tá mais ou menos, tá? Que eu tô vendo aqui um detalhe de plástico Nada demais A entrada aqui pro carregador E temos pra fone de ouvido Temos aqui para fone de ouvido também Basicamente isso, tá? Aqui a escrita do Tibau E agora vamos abrir ele pra ver o que nós temos aqui Olha, fomos surpreendidos, galera Primeiramente, ele é preto Agora eu vou tirar um pouco o zoom Ele é preto por dentro Pelo que vocês estão vendo aqui Tem um desenho aqui, ó Tipo um V O que é bem bonito E um teclado confortável aqui Ele tem um tamanho bom pra digitar O apoio das mãos é grande E também o touchpad dele não é muito grande Tem um tamanho médio aí A gente poderia dizer assim É uma construção toda de plástico Pelo que dá pra ver aqui E vamos tirar aqui, ó Eita, que beleza Um dos diferenciais, galera É que ele tem uma tela Full HD De IPS, tá? Então é 1920x1080p Full HD IPS Não está com bateria Mas olha só o tamanho dele A gente já vai ligar É uma tela... Ah não, tá ligando Tá com bateria sim É uma tela bem grande Ela vem até aqui, ó Pelo tamanho dele Ele não é muito pequeno Como eu achei que ele fosse ser Mas Tem uma proporção de tela bem interessante Olhando daí de cima Olha pra vocês verem Que beleza Já tá ligado Nós temos aqui Windows em inglês Olha que maravilha Normalmente vem em chinês Então você não vai precisar trocar Só que normalmente Só tem a língua inglesa Só que ele não tá ativado Acabei de ver aqui, ó É o Windows em inglês Mas você vai ter que pagar Pra ativar Ou utilizar uma licença Que você tem Tá bom? Então Tem que colocar aí no custo Ou se você tiver uma licença De outro computador Que você não tá usando Você pode passar pra cá Deixa eu aumentar A luminosidade da tela Olha galera A luminosidade tá boa A tela É uma tela Realmente que tem pouquíssimo Quase não tem borda Vocês tão vendo Que é bastante tela Que a gente tem aqui É A bateria dele É em torno de 9000 mAh Então vai durar aí De acordo com a fabricante Em torno de 4 horas A 5 horas Eu não acho que passe De 4 horas 4 horas e meia estourando Mas é uma tela boa O que eu gostei aqui O que eu achei interessante É a questão do tamanho da tela Ó Uma tela bem interessante Em proporção de tamanho Versus a proporção Do tamanho do notebook Ele não é pequeno Como eu achei que fosse ser Mas não é tão grande E não é muito pesado Ele pesa em torno de 1.5 1.7 kg 1.5 kg Mais ou menos Mas uma construção Bem simples É claro que ele tem Um preço mais em conta Tá Isso a gente tem que levar Em consideração Só que eu vejo Alguns features Bem interessantes Como 6 GB de RAM Que já normalmente A gente tem 4 Em computadores mais de entrada 6 GB de RAM Já dá aquele gás Só que é DDR3 Não é DDR4 Que é a taxa de frequência Mais rápida Temos placa de vídeo Apesar de ser uma placa De vídeo de entrada E uma tela de 15.6 polegadas Então são recursos Bem interessantes Você tem a entrada Aqui do cartãozinho também Principalmente por exemplo Eu que trabalho com as câmeras Isso aqui é muito bom Então são recursos Que chamam a atenção Pela faixa de preço dele Mas se você falar assim Becker, ficou impressionado? Não É um computador Bem simples Em termos de construção Em termos de acabamento O que me chamou a atenção Foi esses pontos Que eu acabei de falar pra vocês Em termos de uso Gente, é o seguinte Ele é um computador Que ele é pra uso mais básico Então É pra você navegar Pra você jogar jogos Mais de entrada Tá É tipo Sei lá CS Esse tipo de jogo Que não puxa Muita parte gráfica Porque você vai ter engasgo Sim se você for jogar Jogos mais pesados aqui Isso é fato Então é um computador Que eu acho que É uma opção interessante Pra quem talvez Esteja procurando Algo mais em conta Que não quer Não se preocupa tanto Com a parte de acabamento Esse tipo de coisa Pode sair uma opção interessante Mas tem que contar Que você pode ser taxado E tudo mais Mas eu gostei bastante da tela A visualização da tela Eu achei muito boa Porque o contraste Tá bem interessante aqui Então assim Olhando aqui Realmente A tela tem um contraste legal Eu achei que tem cores boas É Full HD Então tem uma nitidez Bem interessante Pra essa faixa de preço É um pouco reflexivo A tela Mas não é algo Fora do normal Como eu falei pra vocês Gente Eu tive uma impressão legal Eu acho que os features Que ele tá entregando Pelo preço que ele pede Tá ok Mas eu espero em luxo Não espere nada Além do básico E o teclado dele Realmente é bom Pra você digitar Aqui ó É um teclado Que tem uma parte Tátil boa É gostoso Digitar E você tem bastante Espaço pra mão Minha mão é grande Olha aqui E o touch dele aqui Deixa eu ver Você não tem aqui Olha gente Uma coisa que eu percebi Você não tem a parte De scroll Por exemplo Com os dedos aqui Como você vê Em alguns computadores Que não é algo Já tão difícil De se ver hoje em dia E isso atrapalha Bastante pra navegação Então você tem Por exemplo Você quer descer aqui A tela Você tem que clicar E rolar pra aqui Ele não tem O touchpad Com múltiplas funções Então assim Um notebook mais básico Com o preço justo Acho que pelo que ele cobra Com funções que fazem sentido Mas parte de acabamento Bem basicão Beleza? Esse aqui é o primeiro Primeiro da marca Que a gente recebeu Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar O seu comentário Vou deixar o link dele E de outros modelos interessantes Que é mais voltado Pra um custo-benefício Não esqueça da taxação Do tempo que isso pode demorar Pra chegar no Brasil Aquela velha história Que a gente já sabe De importação Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Becker A gente se vê nos próximos vídeos Falou e tchau, tchau